Brasil é referência mundial no combate à desigualdade e no desenvolvimento sustentável. E mais, lançado um novo selo que reconhece empresas comprometidas com a ética e com o combate à corrupção. Veja também, jovens negros têm duas vezes e meia mais chances de morrerem vítimas de violência do que os jovens brancos. E ainda nesta edição, Natal completo. Campanha alerta grávidas para a importância de fazer testes de HIV, sífilis e hepatites. Tudo para você não ser assim, lindo e saudável. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Até agosto, o Brasil estará livre da febre afitosa. A meta faz parte do plano de defesa agropecuária lançado nesta quarta-feira pela presidenta Dilma Rousseff. Os estados do Amazonas, Roraima e Amapá receberam dois milhões de reais cada um para eliminar a doença. A equipe de reportagem da NBR foi até uma propriedade rural para mostrar o trabalho de fiscalização do combate à febre afitosa. Acompanhamos a visita de uma equipe de fiscalização da Secretaria de Agricultura do Distrito Federal em uma fazenda em Braslândia, distante cerca de 50 quilômetros de Brasília. Os fiscais vieram conferir se o gado está recebendo a vacina contra a febre afitosa. 16 bois foram vacinados. O número parece pequeno, mas a fiscal explica que basta um desses animais contaminado para comprometer todo o rebanho da região. Todos seriam sacrificados e se aqui tivesse outras espécies que pudessem adquirir a doença, também seriam. E nas propriedades provavelmente próximas, talvez também. A erradicação da febre afitosa faz parte do plano de defesa agropecuária lançado pelo governo federal. Apenas os estados de Roraima, Amazonas e Amapá ainda não conseguiram erradicar a doença. De acordo com a ministra, o Brasil vai trabalhar para que os rebanhos de todos os países que fazem parte do continente americano fiquem livres da febre afitosa. Estamos fazendo cooperação com a Venezuela, o país vizinho, para que nós possamos colaborar, para que também a Venezuela, como os três estados do Brasil, e nós findaremos em todas as Américas, seremos o primeiro continente do mundo livre da febre afitosa, desde o Canadá, desde o Alasca até o Chile. Garantia de mais qualidade no alimento que chega à mesa do brasileiro e também mais segurança para o pecuarista. O prejuízo do boi, de caso, um boi confitosa, eu vou ter que sacrificar. E o que eu gasto com vacina, não chega nem a 1% do valor de um boi. A ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, falou hoje no programa Bom Dia, Ministro, sobre a desburocratização do plano de defesa agropecuária, que também vai atender a agricultura familiar. De acordo com a ministra Tereza Campelo, o plano de defesa agropecuária traz avanços para os agricultores familiares, que possuem certificação dos serviços sanitários estaduais, e vão poder vender seus produtos em todo o país, sem a necessidade do selo de serviço de inspeção federal. A gente eliminou uma das principais barreiras artificiais para que o nosso agricultor familiar, que tem uma agroindústria, pudesse entrar no mercado. Só para você ter uma ideia, antes a gente tinha que ter dois carimbos. Não é só um carimbo, para uma pessoa que produz queijo em Minas Gerais, por exemplo. Poder vender na divisa e atravessar para o estado de São Paulo, ele tinha que ter todo um processo aprovado no governo do estado de Minas, e depois entrar com pedido, aprovação, documentação, vistoria no governo federal. Então, o que aconteceu ontem? Alguém, um pequeno agricultor, ou um médio agricultor, ou um grande, que esteja produzindo em Minas Gerais ou em qualquer outro estado, e que tenha tido vistoria e aprovação do governo do estado, automaticamente está autorizado a vender no estado vizinho ou em qualquer outra região no território nacional. A ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, falou também sobre as medidas de ajustes em votação no Congresso Nacional, e garantiu que não vão afetar os programas sociais do governo. A presidenta tem garantido que o Bolsa Família está intacto. Então, as principais ações do MDS, que envolvem o Bolsa Família, que envolvem, como a gente falou muito hoje, sobre construção de cisternas, estão mantidas. É importante que a gente continue atuando, principalmente nesse momento, que é o momento mais difícil para a população e para o governo do estado. Agora, nós temos essa expectativa de que isso é um processo passageiro. Nós não estamos revendo o nosso modelo de desenvolvimento com inclusão. E foi aprovada na Câmara dos Deputados, medida que modifica as regras de acesso aos benefícios trabalhistas, como o seguro-desemprego e o abono salarial. Ao vivo, a repórter Isabela Azevedo tem os detalhes. Boa noite, Isabela. O que representam essas mudanças? Olá, Aline. Boa noite a você. Boa noite a todos. Essas mudanças servem para promover o reequilíbrio fiscal e manter os programas sociais do governo sem prejudicar os trabalhadores. A votação terminou agora há pouco. Foram apresentados alguns projetos para alterar a proposta original e esses projetos foram todos rejeitados. Isso aconteceu agora há pouco lá na Câmara dos Deputados. E ontem foi aprovado o texto base da proposta, que é o mesmo texto que foi aprovado na Comissão Especial que analisa o tema no Congresso. Agora vai para a apreciação dos senadores. Então vamos conferir o que vai lá para a apreciação dos senadores, Aline. Em relação ao seguro-desemprego, a proposta prevê que para o primeiro pedido, o cidadão precisará comprovar que estava empregado em pelo menos 12 meses nos 18 meses anteriores à data da demissão. No segundo pedido, é preciso provar o recebimento de 9 salários nos 12 meses anteriores à dispensa. E a partir da terceira solicitação, a regra continua a mesma da norma atual, comprovar ter trabalhado com carteira assinada nos 6 meses anteriores à demissão. Já o abono salarial será pago ao empregado que comprovar vínculo formal de no mínimo 90 dias no ano anterior ao do pagamento. Além disso, o benefício passa a ser proporcional, da mesma forma que é o 13º salário. Para o seguro-defeso, o texto exige a comprovação de um ano de exercício da atividade de pescador. Bom, Aline, e o governo se manifestou hoje pela manhã sobre a votação de ontem do texto base. O ministro Joaquim Levi, ministro da Fazenda, disse que foi uma vitória para toda a sociedade. Ele falou com a imprensa depois de um evento no Tribunal de Contas da União, um evento sobre o aniversário da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ele disse que a aprovação dessa medida e de outras propostas que também estão na fila para serem aprovadas são essenciais para a retomada do crescimento. É a vitória de toda a sociedade, porque essa medida trabalha alguns pontos do próprio mercado de trabalho e as outras medidas têm um efeito positivo sobre o equilíbrio fiscal. Então, acho que as votações transcorrerão com tranquilidade, com aperfeiçoamento do Congresso onde necessário e vamos alcançar os objetivos para a gente poder começar essa agenda além do ajuste. Olha, além dessa proposta que foi para o Senado Federal, uma outra proposta agora sobre direitos previdenciários também está em análise lá na Câmara dos Deputados. Ela que trata sobre assuntos como pensão por morte e auxílio-doença. Aline? Perfeito, Isabela Azevedo. Muito obrigada pelas informações ao vivo. Reconhecer empresas comprometidas com a ética. Para isso, um novo formato de selo foi lançado hoje pela Controladoria Geral da União. O selo garante o uso da marca Proética e o reconhecimento público do comprometimento no combate e na prevenção à corrupção. Este selo reconhece boas práticas na prevenção e combate à corrupção. O novo formato do Proética atende as mudanças da lei anticorrupção, regulamentada este ano. A lei prevê que qualquer empresa que praticar atos ilícitos contra a administração pública será responsabilizada. É fiel à lei anticorrupção e à sua regulamentação e ele passa a ser também um cadastro anual. As empresas se cadastram, muitas delas se classificam e receberão o selo Proética, que é um selo Proética anual. Ao final do ano, o comitê gestor, que é formado por inúmeras instituições, além da CGU e do Instituto Etos, fará um grande evento de divulgação dessas empresas que alcançaram o selo. Mesmo que a empresa não consiga se classificar, à luz da CGU, a partir da análise da CGU e do comitê, essas empresas terão relatório de avaliação de como anda o programa de integridade aplicado por elas. O selo Proética foi lançado em 2010. A avaliação das empresas é feita por um comitê gestor formado por membros dos setores público e privado. Entram nos critérios a transparência, análise de risco, treinamentos e canais de denúncia sobre condutas ilícitas. Ano passado, 16 empresas foram reconhecidas com o selo. Busca, portanto, estimular que as empresas invistam em ética e integridade e adotem programas de integridade que serão avaliados pela Controleira-Geral da União. As inscrições para o Proética estão abertas até 31 de julho. Qualquer empresa pode participar do Proética. Para isso, é preciso atender a alguns requisitos, como possuir sistemas de controle interno e auditoria. Mais informações no endereço que aparece aí na sua tela. Compras públicas com mais transparência e economia. É o sistema de compras online do governo federal, o Comprasnet, que em cinco anos economizou R$ 48 bilhões. Com o Comprasnet, as licitações para contratar bens e serviços para a administração pública não precisam ser presenciais, e sim online. Desse modo, mais empresas podem participar, aumentando a disputa, diminuindo a burocracia e tornando o processo mais barato. Traz um benefício de maximizar a competição, uma vez que o sistema é todo disponível na internet. Então, uma empresa não precisa vir fisicamente até o órgão para participar da disputa. Qualquer empresa, em qualquer lugar do Brasil, pode participar. Com isso, nós temos mais competidores. Tendo mais competidores, a chance de ter um preço final mais vantajoso aumenta, né? Além de todos os mecanismos de publicidade e transparência que traz. Pelo site, também é possível que qualquer pessoa consulte editais e acompanhe as licitações. Fica registrado na internet, disponível para consulta de qualquer cidadão, quem foram as empresas que participaram, qual foi o preço final vencedor, quem foi a empresa vencedora, que tipo de produto está sendo fornecido e assim por diante. Nos últimos cinco anos, com o sistema de compras, o governo economizou 48 bilhões de reais. Além disso, o sistema também permite verificar se há sobrepreço nas licitações ou presença de sócios em comum nas empresas que participam de um processo de compra. Apoiar e fortalecer os órgãos de comunicação do interior do país. Essa é a meta da Frente Parlamentar em apoio e fortalecimento da mídia regional lançada hoje. Na cerimônia, o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social, Edinho Silva, destacou a importância de se levar a informação a todas as regiões brasileiras. A Frente Parlamentar tem o objetivo de debater políticas públicas para a mídia regional, aperfeiçoar as leis e apoiar ações voltadas para democratizar a comunicação e o acesso dos brasileiros à informação. No lançamento, o ministro da Secretaria de Comunicação Social declarou que assegurar que os brasileiros tenham acesso à informação, levando em conta as características de cada região, é importante para a democracia. Toda forma de você fazer com que essa informação chegue de forma transparente, de forma límpida, o conjunto da sociedade brasileira, todas as iniciativas são importantes. E eu penso que você fazer com que a informação chegue nas regiões do Brasil, considerando, como eu já disse, a diversidade cultural, as diversidades regionais do nosso país, eu penso que é fundamental. Significa que o governo está se comunicando bem, que o governo está fazendo chegar a informação a todas as regiões do nosso país, portanto, a todo o povo brasileiro. A oferta de voos dos países da América Latina para o Brasil cresceu quase 10% nos quatro primeiros meses de 2015, na comparação com 2014. A maior alta foi nos voos vindos do Chile, com mais de 57%. Os voos com origem na Argentina ainda são maioria. O Brasil é referência mundial no combate à desigualdade e no desenvolvimento sustentável. É o que mostra a Fundação das Nações Unidas. Hoje, representantes da Fundação estiveram reunidos com a presidenta Dilma Rousseff. O encontro no Palácio do Planalto com a presidenta Dilma Rousseff durou mais de uma hora. As representantes da Fundação das Nações Unidas e o coordenador da ONU no Brasil, Jorge Chediak, trataram, entre outros assuntos, dos avanços brasileiros no cumprimento dos oito objetivos do milênio, estabelecidos em 2000 para serem alcançados até este ano. De acordo com a Fundação das Nações Unidas, o Brasil está entre os dez países que mais cumpriram as metas, com destaque para a erradicação da fome, redução da mortalidade infantil e materna e promoção da igualdade de gênero. Sobre o respeito ao meio ambiente, o Brasil é considerado um exemplo no estímulo ao desenvolvimento sustentável por ações como a adição de etanol à gasolina. 325 moradias do programa Minha Casa Minha Vida foram entregues hoje em Itabela, na Bahia. As casas do Conjunto Habitacional Jardim Paquetá vão atender 1.300 pessoas. No estado da Bahia, o programa já contratou mais de 282 mil moradias, um investimento de 15 bilhões de reais. No país, já foram contratadas mais de 3,8 milhões de unidades habitacionais com recursos de mais de 254 bilhões de reais. Foi lançada hoje uma pesquisa que avalia o índice de violência e desigualdade racial entre jovens de todo o país. O estudo revela, por exemplo, que, em média, os jovens negros têm duas vezes e meia mais chances de morrerem vítimas de violência do que os jovens brancos. Ao vivo, a repórter Priscila Machado tem mais informações. Priscila, uma boa noite para você. Quais foram os pontos analisados pela pesquisa e você também teria aí os resultados? Boa noite, Aline. Olha só, essa pesquisa foi realizada com jovens entre 12 e 29 anos de todo o país e analisou pontos como escolaridade, inserção no mercado de trabalho, taxa de mortalidade, violência e desigualdade. Um dos dados que a pesquisa traz, por exemplo, é que em 2013, os jovens negros foram 30,5% mais vítimas de homicídios do que os jovens brancos. Vamos saber mais detalhes agora sobre esse estudo. De acordo com o relatório divulgado nesta quinta-feira, os estados que têm os maiores índices entre os jovens de violência e desigualdade racial estão no Nordeste. Alagoas, Paraíba, Pernambuco e Ceará ocupam os primeiros lugares da lista. Já os estados com o menor índice estão no Sul e Sudeste do país. São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Minas Gerais. A pesquisa mostra também que o jovem negro tem maior chance de sofrer violência. Na Paraíba, o risco de morte de um negro entre 12 e 29 anos é 13 vezes maior do que o de um jovem branco. A tendência se confirma em todo o país. Em média, os jovens negros têm duas vezes e meia mais chances de morrer do que os jovens brancos. O relatório também relaciona o índice de frequência escolar e emprego nos estados brasileiros entre 2007 e 2012. Alagoas novamente aparece no topo da lista como o estado com a pior situação. Os melhores índices são verificados no Distrito Federal. O ministro da Secretaria de Direitos Humanos, Pepe Vargas, afirmou que os dados dessa pesquisa vão ajudar na elaboração de políticas públicas para a prevenção de violência aos jovens. O relatório mostra, para além das estatísticas médias, de fato que existe essa situação onde o jovem negro ou a jovem negra tem duas vezes e meia a mais vezes chances de morrer por questões de violência contra a juventude. Mais homicídios, mais acidentes, enfim. Então também desnuda uma componente de discriminação racial que todos sabemos que ainda infelizmente existe no nosso país, mas por outro lado coloca para todos os gestores e para a sociedade também elementos importantes para refletirem na elaboração, na formulação de políticas públicas que venham a enfrentar o problema da violência, da criminalidade, e da violência letal em geral que atinge a juventude brasileira. E também coloca um componente territorial, na medida que consegue apresentar no território nacional onde que essa violência tem conseguido ser reduzida e onde ela tem aumentado. Portanto, trazendo um ferramental para os gestores poderem agir e tomar decisões que permitam a redução da violência em geral sobre a juventude em particular e nesse caso específico, enfrentando também essa componente racial que infelizmente o estudo demonstra. Ainda segundo o ministro, é necessário um esforço conjunto entre União, Estados e Municípios para combater as formas de preconceito e ajudar a garantir ainda mais os direitos humanos. Nós temos que ter um esforço conjunto do governo federal, dos governos estaduais, dos governos municipais, da sociedade, para combater todas as formas de discriminação, de preconceito. Temos que avançar nos direitos econômicos e sociais, que são direitos humanos fundamentais para o conjunto da população. Nós melhoramos muito nos últimos anos, praticamente todos os indicadores, emprego, renda, acesso a direitos em geral, mas nós ainda temos e assistimos cotidianamente violações graves aos direitos humanos do nosso país. O papel da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República é um papel de formular, propor políticas, assessorar a presidência, monitorar essas questões, mas também articular os diversos órgãos federais, estaduais e municipais para que conjuntamente produzam políticas públicas que venham enfrentar essa questão. Esse estudo é resultado de uma parceria entre Ministério da Justiça, Secretaria Nacional de Juventude, Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura e também do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Aline. Ok, Priscila, muito obrigada pelas informações ao vivo. Dar à União mais poder na hora de tomar decisões na área de segurança pública? Para isso, o governo vai enviar ao Congresso Nacional uma proposta de emenda à Constituição. A informação foi dada hoje pelo ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, que esteve na Câmara dos Deputados para falar das prioridades da pasta. Nós temos várias propostas legislativas que estão aqui em curso e outras que serão apresentadas. Uma delas, que nós apresentaremos em curto espaço de tempo, é uma proposta de mudança constitucional que dará um papel mais ativo à União na segurança pública. A ideia é que a União possa, o que hoje não pode, legislar sobre segurança pública e sentido distrito e que segurança pública seja uma atividade comum de União, Estados e Municípios. Ou seja, hoje a União atua apenas naquilo que a Polícia Federal e a Rodoviária Federal podem e articulam os Estados. Nós queremos que a União tenha um protagonismo, que os Estados tenham um protagonismo, que o município tenha protagonismo. Então, a nossa ideia é propor uma mudança constitucional que dê maior protagonismo à União. E foi lançada uma campanha para incentivar as grávidas a exigirem a realização de testes de HIV, sífilis e hepatites virais B e C para evitar a transmissão aos seus filhos. É, filhão, eu fiz tudo direitinho para esperar você. Este quartinho lindo, as roupinhas fofas, os bichinhos, e, o mais importante, um pré-natal completo. Eu fiz todos os testes de hepatite, HIV e sífilis. Tudo para você nascer assim, lindo e saudável. A maior parte das crianças que vivem com HIV foi vítima da transmissão vertical, que é quando a mãe soropositiva transmite o vírus para o bebê durante a gravidez, o parto ou a amamentação. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite. Até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Tchau. 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 Tchau.